No gigante, acordou, é o troll e aí aquela Tchocobit, é sucesso, é momento DJ Tá com saudade né, te dá uma sentada Sabe que o pai se amarra né, e você se acaba Desce do meu bundada, desce do meu bundada Desce do meu, desce do meu, desce do meu bundada Eu quero me sentar, e se atalar E eu na catucada vou te fazer delirar Eu vou te ajudar, e se atalar Certo tá com saudade, e você tá com saudade Tem ela banhada Romansia, sabe que as fadas Consegue que as fadas nasinам do que, só vontade Tcha atal e unsali google Que as fadas SAIs Tem ela banhada de um, desce do meu Tcha atal e unsali google D speed, diga torna Tá com saudade, né? Te dá uma sentada Sabe que o pai se amarra, né? E você se acaba Desce do meu bundada, desce do meu bundada Desce do meu, desce do meu, desce do meu bundada Eu quero me sentar e se acabar Eu na catucada vou te fazer delirar Catucada, catucada, não vou sentar Catucada, catucada, não vou sentar Dá uma catucada, dá uma catucada 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 Eu trai, eu trai! Eu trai! Eu trai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.